A Prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretaria de Meio Ambiente, realiza hoje a palestra com a professora Kátia Mansur, geóloga da UFRJ, convidada para falar sobre o patrimônio de Búzios, que é o mangue de pedra. Hoje nós vamos participar dessa palestra com informações importantíssimas desse ecossistema que é único em todo o mundo. Uma riqueza que Búzios tem, que deveria ser um atrativo e de conhecimento de todos os buzianos, de todos os turistas nacionais e internacionais. Nada melhor na Semana do Meio Ambiente, uma palestra com tal impacto na nossa sociedade. Kátia Araguês, TV Búzios, Canal 10. E na semana em que foi comemorado no dia 5 de junho o Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, nada melhor do que estar aqui com o prefeito André Granado para falar hoje dessa iniciativa da Prefeitura que está fazendo uma palestra com a professora Kátia Mansur sobre mangue de pedra, patrimônio de todos. Prefeito, muito obrigada por sua entrevista. Obrigado, Kátia. Obrigado à TV Búzios pela oportunidade e por estarem presentes em todos os movimentos da cidade, movimentos importantes da cidade, de interesse da cidade, divulgando, ajudando as pessoas a refletirem, se conscientizarem. E esse tema é um tema que sempre nos apaixonou muito, né? Desde a nossa campanha, quando nós tomamos conhecimento daquele empreendimento que foi liberado lá no Mangue de Pedras, com 274 casas, com uma área de sede, com tudo. Nós havíamos comprometido que assim que assumíssemos a Prefeitura iríamos caçar a licença e foi exatamente o que a gente fez. Então, hoje a gente vive um momento político na cidade, fazendo um paralelo e vê que as pessoas que participaram desse crime contra a humanidade, que o Mangue de Pedras é uma estrutura geológica rara no mundo, estão aí tentando de todas as formas voltar ao poder, pelo poder, né? E imagine quantas coisas mais viriam pela frente, caso isso se consolidasse. Graças a Deus, a gente ainda tem aí uma jornada de mais de três anos e meio, né? Consolidando e garantindo que as áreas importantes da nossa cidade, elas sejam respeitadas, sejam preservadas. Nós pagamos um preço muito alto por isso, por termos tido a coragem de caçar a licença que havia sido liberada e, né, todos os dias, no primeiro mandato, fomos perseguidos nos jornais e tal, por esses que querem ocupar abusos de qualquer forma, independente de respeitar as leis, né, as leis ambientais e hoje a gente segue nessa linha, sendo rigoroso, obrigando que as leis sejam respeitadas, até por uma questão de sobrevivência, né, nossa e também para que as nossas próximas gerações tenham o direito de ter, conhecer uma área como essa, que é uma área, é um ecossistema abençoado, é uma área com uma energia maravilhosa, uma coisa, um milagre aquilo ali, como que uma árvore sobrevive dentro da água salgada. É uma coisa assim, para poucas pessoas aqui em Búzio têm noção, poucas pessoas conhecem realmente o que representa aquele aquífero, né, a água infiltra por baixo da terra, por baixo das pedras e nutre aquelas árvores, um mangue de pedras, né, que normalmente isso acontece através de rios, né, e aqui nós não temos rios e as pessoas queriam simplesmente liberar esse milagre para ser devastado, para dar lugar a um condomínio. Então, é, eu me sinto, eu e toda a nossa equipe, muito feliz de ter tomado essa medida, muito feliz de ter sido convocado pela população a ser prefeito dessa cidade, né, e hoje a gente convocou a nossa professora, que é uma das maiores estudiosas do mangue de pedra, para estar falando sobre esse tema, aproveitando, dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, e ela hoje, dia 7 de junho, está aí, nos dando mais informações da importância e conscientizando ainda mais pessoas sobre a importância desse patrimônio, que é um patrimônio de todos. muito obrigado por essa, mais essa oportunidade da TV Búzio, Kátia, obrigado aí, valeu. Muito obrigada, prefeito, vamos agora acompanhar a palestra. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos, e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Eu estou ao meu lado com a palestrante de hoje, aqui no Cine Teatro Raza, sobre o tema Mangue de Pedra, Patrimônio de Todos. É a professora, geóloga da UFRJ, Kátia Mansur, que hoje é a nossa palestrante. Ela tem coisas importantes para falar. Tudo bem, Kátia? Tudo bom, como vai? É um prazer aqui, obrigada por sua entrevista. A primeira pergunta que a gente queria saber é o que é o mangue de pedra? Bom, o mangue de pedra é um ecossistema raríssimo. Um ecossistema que ele, é raro no sentido de um manguezal sem lama, com rocha na base e sem rio chegando, onde a água doce que chega a esse ecossistema é dada pela água subterrânea, ou seja, a água da chuva que infiltra nesse lugar. É muito raro, de fato. Dizem que existem dois outros mangues de pedra como esse, similares, como esse ecossistema em Búzios. Isso é verdade? Bom, eu só conheço um mangue de pedra, que é esse, e dois pequenos aqui em Búzios, que são semelhantes, mas não são iguais. Um na Praia da Foca e o outro em Manguinhos, mas não são exatamente iguais ao mangue de pedra da Praia Gorda. E dizem que tem em outros lugares do mundo, mas eu nunca consegui comprovar isso. Até onde eu sei, com essas características, com esse tipo de vegetação como é, eu acho que só tem aqui. A população, ela tem noção dessa riqueza que existe aqui em Búzios? Ah, eu acho que uma parcela da população conhece, sim. Tanto que várias escolas, como a Celéia Barreto e outras escolas de Búzios, fazem visitas constantes ao mangue. Mas acho que ainda tem uma parcela que desconhece essa maravilha, essa joia que Búzios tem. Muito obrigada e vamos acompanhar a palestra da professora Kátia Mansu. Obrigada. Eu que agradeço. O vice-prefeito Henrique Gomes, aqui com a gente na TV Búzios, vai falar sobre a importância desse evento que está acontecendo hoje aqui no Cine Teatro Rasa. Muito obrigada por sua entrevista, vice-prefeito. Henrique, qual a importância desse evento hoje? O que vai acontecer em relação ao mangue de pedra? O que a gente pode esperar hoje dessa palestra? Bom, primeiro que o mangue de pedra é um patrimônio maravilhoso da nossa sociedade, que me parece que são dois lugares que existem, esse mangue de pedra. E para nós é um motivo de muita alegria, até porque a gente vê hoje a sociedade buscando a preservação do mangue de pedra, que é um, como eu falei, um patrimônio importante. E às vezes até me assusta, porque nós estamos num bairro hoje, da Rasa, e que hoje deveria ter aqui a metade da população da Rasa, porque é um patrimônio que é do bairro. Mas a gente vê que a ausência do nativo, da Rasa, entendeu? Não estou falando dos outros, do nativo, aqueles que realmente deveria estar aqui defendendo. O mangue de pedra foi o tema da nossa campanha, né? A gente discursou em vários momentos a importância da preservação, de tirar fora da especulação imobiliária, que tinha ali projetos criando ali condomínios. E hoje o prefeito, com muita sabedoria, muita determinação, pegou aquele patrimônio da importância da cidade, como realmente tem que preservar. Brigou contra, com a especulação imobiliária, com isso para preservar o mangue de pedra, que é o nosso patrimônio, a nossa vida. Boas notícias. Muito obrigada, Henrique Gomes. Muito obrigada. A violência tem muitas formas e está também dentro de casa. Qualquer casa, rica ou pobre. Mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo, ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade. Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Essas rochas de 2 bilhões de anos, que estão aqui em Zé Gonçalves, foram capa de uma revista internacional, também de 99, isso daqui é a Zé Gonçalves, uma revista da União Internacional de Ciências Geológicas. Ou seja, é uma das principais revistas da ciência geológica no mundo. E Zé Gonçalves está aqui na capa. Bom, outro mapa. Só que esse mapa é visto de mais longe. Buso está aqui, nessa pontinha daqui. E isso daqui é o estado do Rio, indo em direção a São Paulo. E aqui nós temos essa corzinha, essa cor lilás, que representa um domínio, o que a gente chama de domínio tectônico no Cabo Frio, que é um território que é onde está Búzios presente. E essas rochas rosas, a grande maioria delas tem esses 2 bilhões de anos, que são rochas, gente, que são afinidade delas, é uma rocha de, segundo as pesquisas realizadas, principalmente pela professora Renata Schmidt, que é lá do Departamento de Geologia também, da Universidade, elas remontam à África. Ou seja, quando houve a separação dos continentes, uma parte da África, por acaso, ficou aqui. E esse, por acaso, deixou para a gente a região dos lagos. E isso é uma realidade que não tem em outro lugar do Brasil. E, portanto, só isso já transforma essa região num patrimônio geológico. Pela realidade, pelo fenômeno, que conta um pedaço da história da Terra. Por que que houve, nesse momento de quebra, quando juntaram-se todos os continentes aqui, na hora de quebrar, porque eles se juntaram, colidiram. Formaram, então, essa massa que a gente chama de Gondwana. E depois acontece alguma coisa que, justamente, na quebra, deixa um pedaço aqui. Essa coisa é um vulcanismo, é um magmatismo. Rochas ígneas, rochas formadas por cristalização de magma, de rocha fundida no interior da Terra. Então, essas rochas, elas são, primeiro, raras no Brasil, que só tem aqui. E depois elas vão ser encontradas em Angola, na Namíbia, vão ser encontradas na África. Ou seja, a nossa conexão com essa região, ela começa nas rochas. E vai chegar no ápice, né, no Mano de Pedra. No Mano de Pedra, do lado da falha do Pai Vitória, que é a limitação da ponta do Pai Vitória, a gente encontra rochas como essa. Essas são as tais rochas de 2 milhões de anos. E a gente encontra ali em Geribá, também, na ponta do Marisco. Datadas em 2 milhões de anos. Formadas como? Elas foram trazidas da África. Trazidas da África e colidiram com o que era o antigo, o que seria a porção da América do Sul que existia naquela época. Então, voltando aqui, essa parte aqui veio no terreno que era africano, colidiu com essa parte aqui que seria, vamos chamar assim, América do Sul-Brasil, e depois, na separação, essa parte ficou. E, naquela época, se formou uma grande cadeia de montanha. A gente chama isso de orogenia. E essa orogenia tem o nome internacional de orogenia Búzios. Ou seja, internacionalmente, essa orogenia marca um evento da Terra, um processo que aconteceu no nosso planeta, e que leva o nome de Búzios, porque aqui estão registradas as rochas que se formaram nessa colisão. Aquele mar, aqueles sedimentos, aquelas areias, aquelas lamas do mar, e o fundo dos oceanos que existiam na época, e não era o Oceano Atlântico, que se colou nessa época aqui. formando, então, aquilo que a gente chama, nos painéis dos caminhos geológicos, de malaia brasileiro, que está presente na foca, nessas rochas, está presente na lagoinha, está presente no forno. Então, são essas rochas que, com essa mineralogia, mineral são os formadores das rochas. Vocês veem esses azuis, esses vermelhinhos, esses minerais azuis são cianita. ele ocorre junto com outro mineral, que é uma realidade ocorrerem juntos, e ocorrem aqui também. E esse mineral vermelhinho, ele vai formar a areia vermelha que tem na praia do forno, a praia, chama Granada esse mineral, não é Granada por causa da arma, não, é Granada por causa da Romã, que os grãos de Romã, Romã tem o nome de Granadina, em espanhol, e os vermelhinhos, os grãos vermelhos, são a Granada, que vêm dessa rocha, são concentrados na areia da praia. Então, a gente tem uma praia, Granada às vezes é usada em joias, a gente tem uma praia que é formada de joias. É uma coisa espetacular. É a Brava, é a Brava, é o forno, essa areia rosa, vermelha, de busos, que é o único, todo pesquisador que vem aqui fica encantado com essa, que é também uma coisa rara. Vocês veem que eu estou falando a palavra raridade, muitas vezes, porque aqui realmente tem muitas dessas singularidades, raridades. ao meu lado, vereador Josué Pereira, muito obrigada por sua entrevista. Vai falar pra gente, sobre que aspecto ressalta a importância da palestra de hoje para busos. A palestra de hoje foi, assim, muito importante, a professora Kátia Mansu, ela tratou muito bem do que é a importância do mangue de pedra hoje para a maçã dos busos, para a nossa região toda em si. Uma região muito rica, uma região muito importante, com várias diversidades, fauna, flora, e, então, hoje é importante nós preservarmos, fazermos medidas para que possamos preservar toda aquela área para a nossa posteridade, presente, futuro, para que possamos dar de herança para a nossa juventude e para toda a sociedade busiana. A gente tem que pensar, realmente, em termos de futuro. O vereador acredita que a população já tem esclarecimento suficiente para saber da importância da riqueza do mangue de pedra para a nossa cidade? Eu acho que isso já começou um caminho, um caminho já foi percorrido. Nós precisamos intensificar ainda mais, junto à população busiana, a importância daquele local, daquele espaço. Eu posso falar com muita propriedade, como morador, nascido aqui no bairro da Raza, grande parte do nosso sustento era retirado lá naquele local. Só que nós não sabíamos a importância que tudo aquilo ali tinha, na verdade. Então, eu acho que hoje a juventude está de forma com a mente um pouquinho mais aberta para que a gente possa dar a devida importância àquele local para que, de uma vez por todas, a gente possa fazer uma preservação dentro daquele espaço que é de vida para toda a armação dos buses. Mais uma vez, muito obrigada, Cátia Araguês, precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Vereador Niltinho, que participou do evento hoje, da palestra com a professora Katia Mansur, aqui no Teatro do Inef, falando sobre o mangue de pedra. Vereador Niltinho, quais as suas considerações sobre a palestra de hoje? Uma palestra muito enriquecedora, pode nos mostrar realmente o valor que é o mangue de pedra para a nossa cidade, a importância para a nossa cidade de nós cuidarmos, de nós juntarmos as nossas forças, unirmos as nossas forças, tanto a Câmara como o poder executivo. O prefeito já colocou a Secretaria de Meio Ambiente para estar analisando os projetos e a gente vê qual é o melhor projeto, se é uma APA ou se é um MONO, como ela falou ali, nós colocarmos e protegermos o nosso mangue de pedra, porque realmente é isso, nós temos que avançar, não podemos ficar parados. Então, foi de superimportância e ela está todo mundo de parabéns. Muito obrigada por sua entrevista e sucesso. Obrigado. Obrigada. Vereadora Joyce Costa, sempre presente em todas as situações importantes, os eventos importantes aqui para a nossa cidade, mais uma vez, concedendo uma entrevista à TV Búzios, vereadora Joyce, queríamos saber o que é o Parque Estadual Costa do Sol. Qual a importância para Búzios, esse Parque Costa do Sol? Pois é, Cátia, o Parque Costa do Sol, ele foi criado por um decreto do governador do Estado e aí já se passaram alguns anos e é claro que para a criação de parques, o Estado precisa indenizar as áreas particulares que foram inseridas, isso ainda não aconteceu e por isso houve uma prorrogação também desse decreto, mas o principal do parque é a preservação das áreas e o que eu lamento é que muitas das vezes a gente ficou fora desse processo, mas agradeço também ao movimento, eu agradeço as entidades civis e outros que se organizam e têm se organizado para estar representando Búzios, mesmo que não seja por nenhum ente do poder público, mas como sociedade civil. Então, hoje, por isso mesmo, criei, fiz uma proposição para a criação de uma comissão especial para acompanhar o andamento do Parque Estadual Costa do Sol para a gente ter noção das decisões que são tomadas no INEA, quais são as áreas que estão para ser inseridas, as áreas que foram inseridas, se há previsibilidade de outras áreas, mas que a gente acompanhe isso de perto para que Búzios também ele possa, a cidade possa opinar, a sociedade civil possa opinar. Hoje aqui a gente veio nessa importante palestra marcando o dia mundial do meio ambiente que foi no dia 5, então a palestra foi muito marcante porque a Kátia Mansur é uma profissional, uma geóloga fantástica que acompanha o mangue de pedra há anos que é uma reserva que a gente precisa manter, preservar o que se tem ou melhorar ainda com outras questões que foram colocadas aqui nesse encontro. E por que, talvez, alguns até perguntaram qual seria a melhor maneira de preservar, seria como uma reserva mesmo ou a inclusão do mangue de pedra no Parque Estadual Costa do Sol. São pontos que a gente precisa estar discutindo e principalmente ouvindo a sociedade, principalmente ouvindo os pescadores tradicionais, as comunidades tradicionais como pescadores e os quilombolas. Muito obrigada por suas explicações, por suas considerações e vamos seguir acompanhando. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto